Bom dia a todos, vamos dar sequência então a nossa audiência pública, que é da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, de um requerimento de minha iniciativa, que está sendo realizada em razão da aprovação do requerimento de número 74 de 2012 e tem com objetivo discutir a inclusão de empresas no Simples Nacional, matéria de objeto de lei complementar de número 123 de 14 de dezembro de 2006. Gostaria de esclarecer aos senhores que esta audiência está sendo transmitida pelo portal eDemocracia e as perguntas feitas pelos internautas serão lidas ao final das exposições para que os convidados e deputados possam respondê-las. A equipe da coordenação de participação popular da SECOM está organizando o debate e encaminhará as questões dos internautas para a mesa. Isso aqui foi um pedido feito para que as pessoas que não têm a oportunidade de estar aqui na casa possam estar participando pela internet, que acho que é muito salutar para essa nossa discussão. E para dar início à apresentação, convido para sentar-se à mesa a sua excelência, o senhor deputado Armando Vigílio, que não está... Está aqui? O Armando Vigílio está dando uma entrevista. Presidente da Federação Nacional dos Corretores de Seguros Privados e de Resseguros de Capitalização de Previdência Privada, das Empresas Corretores de Seguros e de Resseguros FENACOR. Presidente de tudo, hein? A sua senhoria, a senhora Daniele Bastos Moreira, presidente da Associação Comercial do Distrito Federal, representando a Ordem dos Advogados do Brasil. Também não chegou. A sua senhoria, o senhor Luiz Nezzi, presidente da Confederação Nacional de Serviços. A sua senhoria, o senhor Carlos Alberto Schmidt de Azevedo, presidente da Federação Nacional dos Corretores de Imóveis, FENACI. A sua senhoria, a senhora Isabela Álvares dos Santos, da Comissão de Negociação da Federação Nacional das Associações de Prestadores de Serviços de Fisioterapia, FENACISIO. A sua senhoria, a senhora Marlene Isidro Vieira, conselheira do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Oitava Região, COFITO. Deputada Amanda Virgílio, você é presidente de tudo, né, Amanda? Não sabia que você é presidente de tanta coisa. A sua senhoria, o senhor Gilberto José Bertevelo, representante nacional para relações institucionais da Associação Brasileira das Academias, ACAD Brasil. Com todos aqui à mesa, aguardando a senhora Daniela que quando chegar já vem direto aqui para a nossa mesa, vamos passar para a exposição. E desejo informar as regras de condução dos trabalhos nessa audiência pública. O convidado deverá limitar-se ao tema em debate e disporá para tanto de 10 minutos para as suas preleções, não podendo ser aparteado. Após a exposição, serão abertos os debates. Os interessados e interpelados para os estudantes deverão inscrever-se previamente e poderão fazê-lo estritamente sobre o assunto pelo prazo de 3 minutos. Será permitida a réplica de qualquer participante que seja citado durante os debates. Bom, realizado esses esclarecimentos, passo a palavra ao senhor Gilberto José Bertevelo para sua apresentação. Microfone sem fio, por favor. Muito obrigado, senhor deputado. Obrigado, Gilberto. Senhoras e senhores da mesa, senhores deputados, amigos presentes, esportistas e não-desportistas. Eu falo em nome da ACAD Brasil, Associação Brasileira das Academias. Falo também em nome dos presidentes dos sindicatos de academias de todo o país. E, como fui conselheiro federal de Educação Física, posso falar também em nome dos profissionais de Educação Física, no interesse da inclusão das academias no Simples. Aliás, as academias já estão no Simples. Nós pleiteamos uma taxa de, uma alíquota de imposto a menor. Por quê? São 25 mil academias no Brasil, aproximadamente. 25 de iniciativa privada. 25 mil empresas que visam lucro. No entanto, se considerarmos os clubes, os spas, as empresas que têm academia na sua sede e as prefeituras, isso passa de 30 mil facilmente. Em média, 20 empregados por academia, num total de 500 mil empregos no país, dos quais 3 quartos profissionais de Educação Física. Isso, nós estamos excluindo os personagens trainers, nós estamos excluindo os estúdios de atividade física, que não, na grande maioria, não tem CNPJ. Nós, além de proporcionarmos atividade física como forma de negócio, nós giramos também negócios em calçado apropriado para atividade física, vestimenta e alimentação. Mas existe um grande engano na hora que a mídia avalia a academia no Brasil. Quando se fala em academia, se pensa em shopping center, se pensa no investimento de 30 mil dólares uma esteira, e tem ali 50 esteiras facilmente, e isso não é a verdade. Nós consideramos mega empresa, aquela empresa que tem atividade ginástica de salão, atividade de musculação, atividades aquáticas com mais forte na natação, atividades de luta e dança, além da iniciação e sustentação às atividades esportivas. Isso representa 2% das academias, ou talvez menos que isso, 2% das academias do país. 5% são empresas de porte grande. Porte grande quer dizer, 3 atividades e mais de mil metros quadrados. 20% talvez às academias de porte médio. E 73% de micro e pequena empresa. Iniciativas de profissionais de educação física, que nós sabemos que o professorado no país é muito mal pago. O de educação física não está fora desse barco. Então, busca-se a iniciativa privada, busca-se a empresa, a academia, como forma de melhorar o seu ganho. Sustento de família. Nós, professores de educação física, temos família. E essa família tem 3 péssimos hábitos. Café da manhã, almoço e janta. Nós precisamos cuidar disso. 73% são empresas de pequeno e médio porte. O sindicato de São Paulo, que é o que eu presido, e eu tenho os dados mais precisos, eu posso dizer que no ano de 2000, nós tínhamos 1.300 cobranças de contribuição sindical. 1.300. Em 2004, 2.100. 2008, 5.200. 2011, 7.500. Este ano de 2012, 9.500 cobranças. Boletos de cobrança de imposto sindical emitido. Quer dizer, o crescimento do setor deve ser ao fato dessa mídia espontânea, desse momento que vivemos dos Jogos Militares em 2011, Copa do Mundo em 2014, Copa dos Campeões no ano que vem, Olimpíada de 2016 e agora, neste ano, Londres, Paralimpíada, que ninguém está lembrando desse fato importante, as Paralimpíadas. 15% da população brasileira está envolvida nessa atividade de Paralimpíada, que tem logo após as Olimpíadas de 2016 no Brasil e também a de Londres. Ninguém fala nos Paralimpíados. E nós, das academias, trabalhamos com esse pessoal também. Claro que é um trabalho especializado, é um grupo pequeno, mas existe. Assim como já estão começando a existir as academias especializadas em terceira idade. A atividade física que exercemos nas academias precisa ser bem entendida. Ela não é atividade esportiva. Atividade esportiva é competitiva. Atividade esportiva requer do organismo humano um esforço muito maior. Tanto é que já há quem questione que esporte a saúde, porque a gente vê tanta lesão no esporte de alto rendimento que se questiona se esporte a saúde. Mas a atividade física feita na academia sistematicamente, gradativamente, com acompanhamento de um profissional de educação física, isto sim é saúde. Quando eu era garoto, nós costumávamos dizer que íamos tirar a bronca no bico da chuteira. A gente ia para a bola, ia jogar o futebol, para desestressar. Hoje, nós temos recursos melhores, mais bem equipados, como as academias. O estado saudável que provocamos nos permite dizer que do campo da saúde, quem realmente trabalha com o estado saudável, somos nós. as outras atividades profissionais da saúde, trabalham com a cura, com a recuperação. Quando o estado físico do indivíduo está bem, está bom, ele produz melhor, ele dorme melhor, ele se alimenta melhor. E, paz, bem senhores, experiência própria, a gente vira melhor amante. É verdade. Cheguei aos 60, pareço um garoto de 59. O que nós praticamos na academia é atividade física saudável. Aquilo que nós chamamos de perna, o criador chamou de veículo de locomoção, e a gente esquece de usá-lo. Não é verdade? Aquilo que nós chamamos de braço, nada mais é do que ferramenta de trabalho, em nossas mãos, instrumento de trabalho. E nós esquecemos disso. Na academia, nós resgatamos estas atividades, para que o indivíduo esteja mais saudável, para que ele esteja em condição de exercer a sua profissão, para que ele esteja em condição de não adoecer facilmente, para que quando ele venha a adoecer, ele se recupere mais rápido, para que este cidadão seja mais produtivo para a sociedade. A Organização Mundial da Saúde diz que, está lá no site dela, para cada dólar investido em atividade física, economiza-se 3,5 dólares em hospitalização, recuperação e remédio. Não é coisa da gente, não. Isso é previsto por dados científicos. Por que nós devemos estar no simples? Porque tudo que é mais simples, é legal. Cada vez que complica, aparece a burla, aparece a sonegação. Eu tenho absoluta certeza, que se cobrarmos um imposto mais adequado, para estas atividades, para estas empresas de atividade física, que não tem um ganho espetacular, como muita gente acha, não. Na década de 80, o preço da escola de educação infantil se equiparava a de uma escolinha de natação, onde nasceu a academia. Hoje, a escola de educação infantil tem quatro vezes o valor do ticket médio da academia. Então, se dermos a importância para esta, para este condicionamento físico, a mesma importância que damos à educação elementar, nós vamos entender que a academia também, justamente, deveria estar numa alíquota mais adequada, mais adequada a seu ganho. As nossas megas empresas não têm 150 mil empregados. Oh, desculpe, 150 empregados. 150 mil é muita coisa, né? 150 empregados. Nós geramos um pouco mais de emprego por causa dos personagens treinantes. Emprego não. Emprego da atividade profissional. Não é? Mas, não passa de 200. As megas, que são 2% no país. O ticket médio da academia no Brasil é de aproximadamente, isso é um dado que não é muito preciso, mas o ticket médio é de aproximadamente R$ 75,00. R$ 75,00 vezes 400 clientes em média. Não é nenhuma fortuna. Nada mais justo do que termos a academia de uma forma mais simples para imposto. Se simplificarmos, o sonegador vai ficar até com vergonha de esconder o receita. e vai pagar os seus impostos. Senhores, ter a academia no Simples Nacional, principalmente hoje, quando se fala em atividade física, quando a mídia está mostrando a importância do bem-estar físico, passa a ser uma obrigação nossa. Muito obrigado, deputado. Obrigado, Sr. Gilberto. Obrigado pela sua apresentação e pelo respeito aos limites do tempo. Eu queria fazer um registro aqui que nós temos a presença do presidente do SEBRAE do Rio Grande do Sul, Sr. Vitor Augusto Coque, que também é presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes e Logísticas do Rio Grande do Sul, primeiro vice da CNDL. É um prazer tê-la aqui. Eu vou transferir a presidência dessa mesa para o deputado Armando Vigília. Nós estamos tendo votação nominal lá no plenário. Eu vou e volto. E, antes disso, passar a palavra à senhora Marlene Isidro Vieira para as suas considerações. Obrigado. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer muito ao deputado Guilherme Campos pela oportunidade. E, para mim, na verdade, é a segunda vez que eu estou numa audiência pública para falar do Simples. Eu estou representando o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Basicamente, eu vou falar para vocês de uma realidade da área da saúde e, especificamente, da fisioterapia. A fisioterapia é uma profissão de saúde, como todos conhecem. O serviço de fisioterapia se resume quase que basicamente a clínicas e serviços hospitalares no que respeita a empresas. As nossas empresas, acho que a gente não consegue considerar nem como microempresa ou pequena empresa, porque nós temos um faturamento muito baixo por conta do que nós arrecadamos em relação aos planos de saúde. e a fisioterapia, há mais ou menos 20 anos, vem num decair constante por conta de um faturamento muito baixo. Então, a gente tem um estudo que foi realizado pelo SEBRAE e por outras entidades que mostram que uma clínica de médio a grande porte tem um faturamento em torno de 20 mil reais por mês. e a nossa carga tributária normalmente é o lucro presumido. Então, em cima desses 20 mil reais já é comido, já é levado de imposto em torno de 25%. Como área da saúde, ela é prioritária, primordial, necessária e deveria estar no simples até para poder garantir aos profissionais qualidade no atendimento que faz e que, infelizmente, nos últimos tempos isso vem decaindo. Muito provavelmente muitos de vocês devem ter feito fisioterapia ou faz fisioterapia e devem saber que dentro de uma clínica você não consegue ser atendido sozinho, individualmente, porque uma clínica não consegue existir, sobreviver se ela fizer um atendimento de um ou dois pacientes por horário. Para vocês terem uma ideia, um plano de saúde paga para nós a sessão, o atendimento, sete reais. Bruto. Bruto. Então, nós vamos mostrar para vocês depois o cálculo feito, o estudo feito por essas entidades que eu citei, que no final da história, hoje, nós estamos pagando para trabalhar. Então, nós tivemos que criar algumas maneiras de sobreviver, que foi abrir outros serviços, fazer a educação de salas para uma clínica de fisioterapia poder existir. Então, eu pergunto como que pode uma profissão que promove saúde, previne doenças, trata doenças, ser tratada com uma carga tributária tão alta. Uma profissão de saúde que, para existir, precisa, no mínimo, cinco anos de faculdade, dois anos de pós, precisa, para manter uma clínica, ter equipamentos de custos altíssimos, precisa de profissionais especializados, precisa de manutenção de equipamentos, investimento em estudo, como que uma profissão da área da saúde está vedada no simples. Qual a diferença, eu pergunto, entre um fisioterapeuta e um contador? Nada contra, muito pelo contrário. Acho que são profissões necessárias. Então, se os contadores estão no simples, se eles estão no anexo 3, por que que a área da saúde, especificamente a fisioterapia, não pode, não está? Segundo o IBGE, existe um milhão e meio de deficientes físicos no país. 900 mil cadeirantes. Quem são os profissionais que trabalham com esses pacientes? O fisioterapeuta. Nós sabemos que a nossa população está envelhecendo. nós sabemos que conforme a idade vai avançando, as pessoas vão cada vez mais ficando dependentes, necessitando do trabalho da fisioterapia e da terapia ocupacional. E o que está acontecendo é uma inversão. Cada vez mais nós temos demanda de pacientes e cada vez menos nós podemos atender. Nos últimos 10 anos, houve um número enorme de clínicas fechando, profissionais desistindo da profissão, porque, vocês imaginem, atender dois pacientes por horário a R$ 7,00, com uma carga tributária de 25% e todos os outros custos que uma clínica ou um serviço hospitalar precisa, vocês podem imaginar quanto ganha um fisioterapeuta no final do mês? trabalhando 10 horas dia, eu posso dizer para vocês, no máximo R$ 1.200,00. No máximo. Eu sinto vergonha e assim, então, eu representando o Conselho Federal preocupada com a qualidade do trabalho desses profissionais, preocupado com a população, porque, infelizmente, não está tendo um atendimento adequado como deveria ser, eu peço que os senhores deputados se sensibilizem e que trabalhem, lutem para que a gente consiga estar dentro do simples e no anexo 3. Em 2010, o deputado Claudio Vinhatti, com PLP 591, ele nos colocou dentro do projeto, no texto original, conseguimos ir até o final. infelizmente, infelizmente, morremos na praia. No último instante, nos retiraram. O Ministério da Fazenda e a Receita achou que nós iríamos onerar. Como que nós vamos onerar? É uma coisa muito simples, é um cálculo muito simples que nós já fizemos. As clínicas não registram os profissionais que trabalham, não têm condições. Todos trabalham como autônomos. tem muitas clínicas trabalhando sem registro, na ilegalidade. A partir do momento que nós estivermos no simples, no anexo 3, qual vai ser o proprietário de serviço de fisioterapia que não vai querer registrar os seus fisioterapeutas, que não vai legalizar a sua clínica. então não existe perda de arrecadação. Pelo contrário, eu acredito pelos cálculos feitos por essas entidades, pelo SEBRAA, inclusive, que ajudou e nos apoiou muito. Haverá aumento de arrecadação e não perda. Então a gente pede e estamos à disposição. Nós trouxemos algumas tabelas, cálculos para vocês verem. Nós pedimos que haja um esforço, um trabalho junto com o Conselho, com a Federação, que nos apoiem nessa luta, porque um profissional da área de saúde não pode, depois de tanto esforço, de oferecer para a população qualidade de vida, receber no final do mês R$ 1.200. Uma empresa não pode existir chegando no final do mês no vermelho, como acontece com todos nós. É bem simples, a gente até fez um comentário uma vez na Receita Federal, que bastava eles fazerem uma pesquisa no Banco do Brasil e na Caixa Econômica, que eles iriam ver o quanto existe de empresas de fisioterapia com empréstimos. A grande maioria dos profissionais que estão com as suas clínicas abertas estão pendurados em financiamentos e empréstimos. Então a gente pede que isso acabe, que a fisioterapia seja incluída no Simples no anexo 3, que a gente possa ter dignidade e que a gente possa fazer o nosso trabalho com respeito e a população possa ter o que ela merece. Muito obrigada. Muito obrigado, Marlene. Está a presença aqui do deputado Renato Molling, que também tem uma grande atuação nessa comissão, principalmente na causa das micro e pequenas empresas. Passando imediatamente a palavra, a senhora Isabela Álvares dos Santos. Bom dia. Agradeço ao deputado também Guilherme Campos pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês para tentar trazer um pouco do assunto da fisioterapia novamente. Agradeço a presença de todos aqui por estarem nos ouvindo e gostaria que todos pudessem nos ouvir com o coração, porque nós estamos precisando realmente ser ouvidos com o coração, como comentou a nossa colega. Nós chegamos num ponto que não existe mais a possibilidade de esperar qualquer momento para que tenha uma solução a esse assunto. Estamos todos mortos, enterrados. Vocês vão ver pela planilha que eu vou apresentar. o que nos move a continuar atuando é o amor pela profissão, o amor pelos nossos pacientes, porque se nós fôssemos pensar de uma forma até coerente, nós já teríamos há muito tempo fechado as portas das clínicas, porque estamos pagando para trabalhar realmente, estamos com equipamentos sucateados, profissionais não atualizados, isso causando um dano muito grande para os nossos usuários que a gente sabe que acontece, sem nenhum respaldo dos planos de saúde que não vem ao caso aqui hoje, mas que não nos reajustam há 21 anos e não nos escutam, não chamam para negociação, quando é para reajustar o plano de saúde, eles simplesmente dizem que as cláusulas continuam as mesmas, não é cumprida a cláusula de reajuste, então fica bastante difícil e a única forma que nós vemos a um médio prazo seria de realmente a inclusão no simples no anexo 3 que nos possibilitaria respirar melhor, tem acontecido situações muito tristes na nossa profissão e profissionais que a gente sabe que tentaram suicídio por falência, casais jovens, muitas situações tristes realmente, então a gente está aqui hoje realmente pra tentar ver uma luz no fim desse túnel e tentar colaborar com a profissão realmente, é um esforço sobre-humano estar falando aqui pra vocês, mas vamos tentar mostrar pra vocês a tabela pra vocês terem um pouco de noção do que vem acontecendo, em relação aos impostos que são cobrados, se nós entrássemos no simples, nós pagaríamos 100%, seria um valor pago de R$ 1.200, no faturamento, no caso do lucro presumido, nós temos 3% de COFINS que seriam R$ 600, mais 0,6 de PIS, R$ 130, CSLL 2,88 que corresponde a R$ 576 e imposto de renda 4,88 que seriam R$ 960, total federal de imposto seria 11,33% que iria perfazer R$ 2.266 então existe uma diferença bem grande nesse primeiro item que seria do faturamento de R$ 1.200 para R$ 2.266 em relação ao imposto municipal ele já estaria embutido no simples nesse caso então seria zero e no caso da ideia de estar no lucro presumido seria R$ 1.000 em relação a folha dos funcionários um fisioterapeuta sairia pelo simples R$ 1.861 e R$ 1.44 nós pegamos como referência o piso salarial do Rio de Janeiro daí teria o INSS estaria embutido e o SGTS seria 8% que perfazeria R$ 148,91 no caso do lucro presumido um fisioterapeuta nesse mesmo piso salarial teria 28,8% de INSS R$ 536 FGTS 8% R$ 148,91 insalubridade 6,6% corresponderia a 6,6% R$ 124,40 as férias mensais seria 33,41% perfazeria 206,82 e o 13º mensal 0,08333 0,08333 que seria 155 e 12 então aqui também o que seria no simples a folha do funcionário é R$ 148,91 e no caso do lucro presumido seria R$ 1.171,34 pegando pegando o total geral até aqui no simples daria R$ 1.348,91 e no lucro presumido R$ 4.437,34 então é uma diferença bastante grande se for fazer essa diferença vai dar R$ 3.088,43 que seria 93,30% a mais no lucro presumido eu acredito que se nós conseguirmos entrar no simples a gente vai conseguir respirar um pouquinho melhor as pessoas vão conseguir pagar seus empréstimos nos bancos e vão conseguir atender seus pacientes de forma mais satisfatória porque não foi para isso que nos formamos e não é isso que queremos para os nossos pacientes em relação ao envelhecimento da população cada vez mais o serviço de fisioterapia vai ser requisitado não vão haver clínicas para atendê-los porque infelizmente ano a ano os conselhos vêm nos passando dados de baixa realmente significativas tanto de empresas quanto de profissionais baixando o registro profissional inclusive sem expectativa de estar trabalhando mais na área realmente eu acredito que a gente possa fazer um trabalho bacana aqui em conjunto com os deputados através dos ministérios tudo porque é uma coisa muito clara não existe dúvida em relação a isso se for feito um estudo por parte do ministério como foi nos dito que estava sendo feito não existe argumentação no sentido de dizer que não é necessário extremamente necessário já passou desse ponto e a arrecadação com certeza virá da forma que a colega falou pela formalização pela formalização de empregos que não existe hoje já não existe a possibilidade de existência do serviço sem registro quanto mais com registro aqui nesses dados que nós temos para vocês não foi computado água, luz, telefone todas essas despesas comuns para você manter uma empresa ativa não foi colocado IPTU várias outras coisas foi só o básico mesmo você tem uma noção do sofrimento que vem acontecendo para a gente ter esse faturamento de 20 mil reais nós teríamos que ter mais ou menos 100 pacientes dia que pela existe uma resolução do Conselho Federal que minha colega para afirmar isso que nós podemos atender dois pacientes por horário para ter qualidade no atendimento certo então nós teríamos que ter 33 fisioterapeutas para poder atender esse fluxo de pacientes para manter a clínica digamos então como é que ficaria isso a gente não consegue nem manter um fisioterapeuta pelos cálculos não existe nenhuma possibilidade de um fisioterapeuta eu pergunto aonde vai terminar isso e de que forma vai terminar essa assistência fisioterapêutica no país e terapêutico ocupacional eu realmente peço encarecidamente que vocês fiquem atentos para isso que não é mais um pedido simplesmente para obter lucro uma necessidade premente é muito triste estar aqui falando isso expondo uma coisa que para nós é lamentável mas era isso que eu tinha para falar obrigada muito obrigado senhora Isabela fazer também o registro da presença aqui do presidente do CRESC do Distrito Federal o senhor Hermes Rodrigues de Alcântara Filho passar a palavra o senhor Carlos Alberto Schmidt de Azevedo Guilherme Campos demais deputados colegas que participam da mesa eu queria saudar o nosso presidente da Confederação Nacional das Profissões Liberais que também está participando dessa audiência deputado Guilherme presidente da Confederação Nacional das Profissões Liberais presidente Francisco Antônio Feijó vice-presidente Moisés Bortolotto da CNPL e o secretário geral José Alberto Rossi eu fui convidado para participar dessa audiência pública como presidente da Federação Nacional dos Corretores de Imóveis e também me orgulha muito em integrar os quadros da Confederação Nacional das Profissões Liberais nós estamos vendo deputado que os problemas são exatamente os mesmos quer dizer nós a confederação ela segundo o cadastro brasileiro de ocupação hoje nós temos no Brasil 15 milhões de profissionais liberais e que por cálculos nossos 35% desses 15 milhões estão na informalidade ou seja não recolhem nenhum tipo de imposto não tem previdência não tem nada se as clínicas já estão passando por essa dificuldade o que dirá o profissional na ponta segundo foi dito pela pela doutora Isabela não há a menor possibilidade de fazer o registro do profissional liberal fisioterapeuta como na relação de emprego então se o problema da clínica já é muito sério o problema desses mais de 5 milhões de profissionais liberais que trabalham nesta informalidade é muito mais sério a minha profissão eu sou como falei eu sou corretor de imóveis nós somos hoje 250 mil profissionais no Brasil 70% sem o menor risco de errar 70% trabalham na informalidade nós temos hoje 4 profissões liberais com salário mínimo profissional acima de 5 mil reais todas as 47 outras profissões liberais são considerados pelo CBO 51 profissões liberais outras 47 profissões liberais tem piso salarial abaixo de 5 mil reais ou seja todas essas 47 profissões se enquadrariam perfeitamente não só no simples mas também no MEI no micro empreendedor individual então é muito é muito importante o MEI ele tem um sucesso muito bom porque ele trouxe para a formalidade mais de 5 milhões de pessoas que trabalhavam na informalidade nós editamos que com a possibilidade da abertura da mudança da mudança desse impeditivo na lei no seu artigo na sessão 2 no seu artigo 17 que diz que as fica vedado a todas as profissões com caracteres decorrentes do exercício da atividade intelectual de natureza técnica científica desportiva artística ou cultural que constitua profissão regulamentada ou não todas essas profissões estão vedadas no simples nacional o que nós entendemos que esse parágrafo 11º do artigo 17 ele deva ser suprido em ele sendo tirado revogado nós teremos condições de incluir mais ou menos 5 a 6 milhões de profissionais liberais que hoje estão na informalidade que sem dúvida nenhuma se enquadrariam dentro não só do super simples mas também do micro empreendedor individual então era esse o recado que nós queríamos trazer que essa situação que as empresas de educação física as clínicas de fisioterapia estão mostrando nós temos condições de mostrar que todas as profissões liberais estão passando por essa dificuldade muito grande e a nossa pretensão o nosso pedido a nossa solicitação que seja revogado o parágrafo o parágrafo 11 do 17 da lei que regulamentou o simples nacional muito obrigado muito obrigado senhor Carlos reiterando aí agradecendo a presença do presidente da confederação nacional das profissões liberais senhor francisco antônio feijó obrigado passando a palavra ao senhor luide nesta bom dia a todos nese é que o o bill gates troca meu nome meu sobre nós bota dois s é muito obrigado deputado guilherme campos deputado armando vigília velho companheiro do setor de serviços e e aos senhores membros da comissão senhores deputados senhoras e senhores e amigos do setor de serviços deputado guilherme eu queria aproveitar essa oportunidade que é a gente tem poucas oportunidades de divulgar e de mostrar o que é o setor de serviços no país eu queria só fazer algumas informações dar algumas informações aos nobres deputados com relação a isso por favor primeiro slide a economia brasileira ela hoje tem uma taxa de crescimento de 3,5% e representa um um PIB de 2,56 trilhões e a sétima ou quase sexta economia do mundo esse é o nosso PIB desse PIB o segundo por favor o próximo o setor de serviços representa 67% do PIB desses 2,5 trilhões o setor de serviços representa 67% do PIB e os serviços privados não financeiros só esses serviços de setor 30,6% do PIB com isso o senhor verifica qual a importância do setor de serviços no país e a importância dele como empregador e como pagador de impostos próximo por favor setor de serviços distribuição por segmento na prestação de serviços das empresas é 29% 30% serviços prestados da empresa 8,5% das famílias imobiliário aluguel 25,8% transporte armazenamento 16,8% e serviços de informação 10% e outros serviços mais 10% esse é a distribuição do setor de serviços do PIB do setor de serviços no Brasil às vezes a importância que ele tem serviços não como um todo em termos de participação de faturamento no PIB por favor próximo do total de faturamento de 1 trilhão e participando no PIB com 793 bilhões pessoas ocupadas 30 39% 39 milhões de pessoas 40 milhões de pessoas trabalham são empregados do setor de serviços isso é um dado importante para vocês analisarem o porquê que é a importância que nós vamos pedir no final exatamente a introdução do setor de serviços participação no Simples São Paulo evidentemente ele tem quase 44 tem 44 milhões de faturamento e representa 44 da economia como um todo isso também é um importante item da balança comercial que nós temos a balança comercial do setor de serviços é deficitária e ao longo dos anos cada vez mais está crescendo esse déficit por quê? porque nós precisamos de incentivos nós precisamos de participação mais do setor de serviços no desenvolvimento econômico no país e que ele nunca teve benefícios fiscais o setor de serviços é um dos poucos que tem benefícios fiscais ou projetos como é feito em outros setores da economia tanto indústria como comércio mas principalmente nós não temos nenhum incentivo nessa área e com isso a gente tem uma participação negativa no comércio exterior é um dos motivos por que nós temos isso na alta carga tributária que nós temos sobre o setor de serviços como um todo isso e esse processo negativo está no próximo slide por favor próximo por favor onde é que está o déficit nosso de exportação principalmente em viagens internacionais com menos 14 bilhões transportes com 8 bilhões a menos e aluguel de equipamentos 16 bilhões é 17 bilhões o lugar de equipamento é leasing com os altos impostos que existem no país e com a dificuldade de financiamento praticamente a gente não consegue fazer leasing especialmente de aeronaves etc são feitos tudo no exterior porque só o imposto de serviços sobre o leasing é 2% isso inviabiliza qualquer operação de leasing no país entretanto nós temos uma participação positiva na exportação das profissões e técnicas que são 16 bilhões que em 10 bilhões que nós temos um processo positivo como aluguel de escritório e serviços de arquitetura e engenharia também fazem parte mas temos um déficit de balanço de pagamento de balanço comercial de 37 bilhões quase 38 bilhões no processo isso nós temos que melhorar essa balança comercial porque isso faz com que nós tenhamos de exportar serviços e emprego para fora os investimentos estrangeiros para dar uma ideia também como é que é feito os investimentos na economia brasileira nós tivemos no ano de 2011 66 bilhões e vem crescendo ao longo dos anos tivemos uma pequena queda em 2009 por causa da crise mas os investimentos estrangeiros têm crescido e como eles são distribuídos esses investimentos próximo por favor próximo eles são distribuídos da seguinte maneira nos serviços privados não financeiros 19,3% na área industrial 34 é o grande receptor de investimentos extração mineral 19% e intermediação financeira mais 13% o país é um país que recebe investimentos de bom grado e tem uma participação internacional muito forte nos investimentos agora vamos entrar no caso direto do porquê na nossa necessidade de incentivar cada vez mais o setor de serviço entrar no CIPES todos que me antecederam são do setor de serviço e a reclamação é quase unânime que o setor de serviço foi desprestigiado no CIPES nacional infelizmente e nós sabemos o motivo do porquê principalmente da arrecadação das contribuições do INSS a Receita Federal vê isso com maus olhos a diminuição como nós somos o maior empregador e o maior nosso ativo é a mão de obra o maior nosso ativo é o pagamento de salários evidentemente quando se chega na diminuição da carga tributária sobre o setor de serviço o principal item é a folha de pagamento e nós gostaríamos de desmistificar um pouco isso por quê? porque hoje o próprio governo federal tem feito uma campanha e é uma campanha que foi iniciada pela Confederação Nacional de Serviços e pelo setor de serviços há 20 anos atrás substanciada num documento de um estudo feito pela Getúlio Vargas onde nós pedíamos a desoneração da folha de pagamento eliminar os encargos sobre a folha de pagamento principalmente os 20% do INSS transformando numa contribuição sobre a alimentação financeira que é o nosso projeto que já vem de ser discutido há anos mas o governo entendeu ultimamente que precisaria fazer essa desoneração do setor da folha porque nós estamos onerando o salário e com a oneração do salário evidentemente diminui a nossa competitividade e a empregabilidade e a formalização dos assalariados que foi inclusive levantado aqui é o nosso principal gargalo é exatamente a diminuição da carga tributária sobre folha de pagamento e o governo está fazendo isso está fazendo isso transformando não foi a nossa proposta que ele utilizou mas foi uma proposta quase similar que é sobre faturamento só que colocando em alguns atividades uma das atividades do setor de serviços que foi privilegiada é o setor de informação e tecnologia da informação software com a diminuição da carga tributária eliminando os 20% do INSS transformando primeiro em 2,5% sobre faturamento e agora 2% e os outros setores industriais quase mais 4 ou 5 setores industriais principalmente que diminuíram de 20% para 1,5% e agora para 1% veja bem o governo federal está sensibilizado à diminuição da carga tributária sobre a folha de pagamento diminuindo de 20% sobre a folha para 1% sobre faturamento para o setor de serviço isso seria é uma coisa importantíssima porque nós temos uma participação da mão de obra de quase 60 a 80% especialmente nas grandes empresas e nas grandes demandantes de emprego em alguns setores mas em outros setores do setor de serviço não tem essa participação do custo da folha de pagamento então o que a gente quer é que exatamente o governo já que o governo federal está sensibilizado para isso por que não o simples se sensibilize mais ainda pela diminuição dessa carga tributária eliminando e introduzindo fazendo com que o setor de serviço entre no setor no simples nós temos por favor alguns no anexo 4 anexo 5 que são onde se 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 concentram as atividades de serviço que apesar de ter algumas setores que foram beneficiados com o síntese não são utilizados pelas empresas de serviço por que? porque nós temos que pagar todos os outros impostos com uma alíquota menor mas continuamos pagando principalmente sobre fonte de pagamento do INSS que é o maior custo nosso como foi falado aqui que é uma diminuição de custos se você entrar no simples você terá uma diminuição do custo da mão de obra e formalizará essa mão de obra então muitas dessas atividades que estão aqui hoje inseridas no simples não aceitam não convém a empresa entrar no simples porque entra no anexo 4 e anexo 5 isso não tem nenhuma vantagem para a empresa aliás haverá um aumento de custos em vez de diminuição de custos o próximo por favor por que? porque no anexo 4 eu vou acelerar eu só pedi um pouquinho mais de coisa porque eu estaria representando toda uma atividade de serviço que é o foco dessa questão esse é o anexo 4 que nós temos hoje na Receita Federal e o que a gente gostaria próximo por favor próximo mais um já vamos direto ao assunto mostrar o que é o setor de serviços não financeiros através das informações de faturamento por exemplo de 1 a 9 funcionários nós temos a maioria das empresas de serviços que estão enquadradas nisso então isso não afetaria muito a arrecadação por parte do INSS como foi feito por parte da indústria e do comércio hoje a tabela número 3 que foi solicitada para que todos os setores de serviços se enquadrassem nessa tabela eu seria mais ousado eu acho que nós teríamos que entrar no anexo 1 e não no anexo 3 o anexo 1 se é mais factível para o setor de serviços em vista daquilo que o governo federal está incentivando na diminuição da carga tributária sobre foi de pagamento no anexo 1 seria eu seria mais um pouquinho mais ousado ainda eu acabaria com os outros anexos o anexo 3 4 e 5 e só ficaríamos para o anexo 1 e 2 e inseriríamos todos no anexo 1 porque nós temos uma ação inclusive judicial que em função da constituição deveria existir isonomia entre os setores essa ação não foi julgada ainda mas está em tramitação no judiciário e nós temos certeza que vai ser julgado como nós ganhamos quando era o simples federal o simples federal nós ganhamos uma ação para que o setor do 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 serviço fosse incluído no setor no simples federal infelizmente o simples federal acabou e essa ação não não progrediu no super simples então a nossa proposta é revermos essa posição transformamos tudo em anexo 1 e colocamos todos os micos e pequenos empresários no anexo 1 inclusive com relação ao problema do ISS eu acho que o ISS aqui é até inconstitucional não podemos ter uma base uma mesma base tributária um ISS progressivo em função do faturamento também nessa ação judicial nós temos questionado isso que não podemos dentro das normas de impostos nós não poderíamos ter isso dentro dessa premissa então o que nós estamos pedindo é que todo o setor de serviço seja inserido no processo em função dos números que eu coloquei aqui que representam 67% do PIB e 30% são não financeiros e que todas as micro e pequenas empresas hoje é o maior empregador do país com cerca de nas capitais inclusive nas grandes capitais nós temos em São Paulo 70% do PIB de São Paulo e do emprego é do setor de serviço era isso o senhor desculpe de prosseguir um pouquinho mais adiantado a minha hora mas nós precisamos colocar isso claramente a nossa objetividade no processo de inclusão de todo o setor de serviço no CIP muito obrigado obrigado senhor Luiz passando a palavra imediatamente para a doutora Daniela Bastos Moreira boa tarde alô boa tarde deputado Guilherme Campos muito obrigada pelo convite demais companhia da mesa senhores e senhoras parlamentares senhores representantes de entidades de classe aqui presentes senhores e senhoras o bom da gente falar por último é que pouco resta para ser falado e muito concordar com aquilo que já foi dito todos aqui falaram alguns especificamente de seus setores mas temos que observar que tudo que foi falado representa todo o pleito de todas as classes e todas as categorias as colocações do doutor Luiz foram precisas com relação a questão da necessidade da simplificação também da questão dos anexos é uma realidade nós precisamos enfrentar isso também e acreditamos que o anexo o setor de serviços estaria muito bem incluso parabéns doutor Luiz pela sua fundamentação ao colocar esses pontos eu fiz um breve apanhado na verdade eu tinha outras situações para colocar mas eu acho que é importante não repisar aqui e me demorar tanto naquilo que foi colocado pelos colegas o doutor Gilberto foi brilhante quando usou a seguinte frase doutor Brilhante que tudo que é mais simples é mais legal e aqui quando a gente fala do mais legal é no sentido da legalidade quando eu entendo que os senhores aprovaram e muitos lutaram por conta da aprovação do super simples a intenção era exatamente essa vamos tirar da informalidade todos aqueles que lá estão vamos dar dignidade e cidadania principalmente a essas profissões e eu estava comentando aqui com o doutor Gilberto e é um fato curioso quando no artigo nós temos o seguinte que tenha por finalidade a prestação de serviços decorrente de atividade intelectual assim está escrito a vedação ora senhores as demais que estão inclusas hoje no super simples não demandam atividade intelectual o que seria então atividade intelectual o que nós precisamos é que o princípio da isonomia seja observado aqui no caso interno a questão hoje com especificamente que eu vim aqui defender que a pedido do presidente Francisco Caputo que por motivos de outras reuniões não pôde estar presente me pediu que aqui estivesse é com relação a advocacia em especial hoje nós temos aproximadamente 700 mil advogados em todo o Brasil e nós sabemos que desses 700 mil não existem 700 mil grandes bancas de advocacia não existem 700 mil advogados muito bem sucedidos não senhores a grande maioria hoje dos advogados que saem das turmas hoje onde são formados e que passam pelo exame de ordem a realidade é outra é muito diferente e são jovens que muitas vezes desestimulados pelo exercício da profissão buscam um concurso público não quero dizer aqui que não seja lícita a vontade de prestar um concurso público ainda mais porque na área do direito sabemos que existem inúmeras profissões e oportunidades de ocupação mas queremos dizer que precisamos incentivar sim o empreendedorismo também na profissão de advocacia hoje os escritórios de advocacia precisam também de um olhar diferente e da possibilidade do super simples não existe um advogado sequer que nem um pequeno escritório de advocacia que não seja obrigado a contratar uma secretária que não seja obrigada a ter um estagiário e dar oportunidade de emprego e atender aquele estagiário e mostrar para ele a beleza da sua profissão então a área dos advogados sim também precisam estar inclusos no super simples mas hoje a desoneração ela é uma realidade as vedações existentes e aqui falo de uma maneira geral da forma como está escrita a vedação nós não podemos mais corroborar com essa situação então essa ampliação ela é urgente nós vemos aqui as colocações sofridas e doídas das colegas aqui da fisioterapia que foram brilhantes em colocar e expor tão bem a situação do setor de vocês e assim estão todos nós todos aqueles que são profissionais liberais que muitas vezes querem ter o seu próprio negócio sofrem e muito com a alta carga tributária que nós temos hoje os dados que o doutor Luíde nos trouxe aqui 30% hoje são prestadores de serviços e eu gostaria de dar mais uma informação senhores nós sabemos bem que no momento de desindustrialização no momento onde a indústria e o comércio muitas vezes estão passando por situações difíceis é o setor de serviços que segura a arrecadação desse país e o emprego fundamentalmente afinal hoje nós temos 57% das micro e pequenas empresas gerando emprego no nosso país então isso tem que ser visto isso tem que ser alterado isso é uma necessidade o que nós vemos hoje é que essa discriminação colocada da forma como ela está ela é uma discriminação em razão da ocupação profissional não em razão de outros motivos qualquer que a gente queira aqui debater então eu acho que essa essa forma como se encontra ela tem que ser modificada é necessário sim a abertura para as novas profissões para os profissionais liberais para o setor de serviços a forma como foi falada as academias de ginástica enfim nós vivemos num mundo hoje muito diferente senhores nós não estamos numa situação hoje diferente da década de 70 hoje nós temos um mundo globalizado como muitos falam essa palavra já até sofreu certo desgaste mas é a nossa verdade é a nossa realidade e nós temos que incentivar esse tipo de situação então eu gostaria de agradecer muito o convite que foi feito ao presidente Caputo estou aqui também ainda como presidente da Associação Comercial do Distrito Federal nos colocar à disposição e pedir a sensibilidade dos senhores nessas questões que estão sendo trazidas e debatidas aqui hoje muito obrigada muito obrigado doutora Daniela antes de passar a palavra ao colega amigo deputado Amanda Virgílio vou registrar que a presença dos líderes presidentes do setor dos corretores de seguros o senhor Robert Bittar presidente da FUNEMSEG o doutor Vicente Celso Marini presidente do sindicato dos corretores do Rio Grande do Sul o doutor José Antônio José Antônio do sindicato dos corretores do Paraná a doutora Maria Filomena do sindicato dos corretores de Minas Gerais o senhor Carlos Jorge presidente do sindicato dos corretores de seguros da Bahia o senhor Joaquim Mendanha presidente do sindicato dos corretores de seguros de Goiás e o senhor Dorival Alves de Souza presidente do sindicato dos corretores de seguros do Distrito Federal com a palavra deputado Armando Virgílio muito bom dia muito bom dia a todos e a todas eu queria inicialmente cumprimentar meu líder deputado Guilherme Campos parabenizá-lo pela iniciativa deputado Guilherme Campos que é um batalhador pela causa da micro e pequena empresa não só no âmbito desta comissão mas também da frente parlamentar da micro e pequena empresa e que já vem há muito tempo empreendendo um conjunto de ações no sentido de incluir de forma justa e oportuna várias outras categorias várias outras atividades no super simples dizer que o deputado Guilherme Campos desde que aqui cheguei tem mostrado de forma inequívoca a sua determinação no sentido de incluir outras categorias especialmente digo aqui notadamente em relação as empresas corretoras de seguros que é o setor que eu represento fala que hoje muito mais na qualidade de presidente da federação nacional das empresas corretoras de seguros mas obviamente impossível dissociar da minha atividade parlamentar nesse aspecto eu queria cumprimentar todos os membros aqui da mesa nosso presidente da confederação nacional de serviços o Luiz a doutora Isabela a doutora Danieli a Marlene o doutor Gilberto e o Carlos Schmidt parabenizá-los pelas exposições que foram feitas bastante esclarecedoras e como parlamentar me solidarizar com a causa comum que temos no caso das empresas corretoras de seguros já houve num passado recente a inclusão por parte do Congresso Nacional tanto Câmara dos Deputados quanto Senado da República mas houve o veto presidencial com três oportunidades distintas uma ainda no final do governo Fernando Henrique o Congresso Nacional aprovou num grande acordo a inclusão das corretoras de seguros e foi vetado a pedido da equipe de transição do recente eleito presidente Lula depois posteriormente em duas outras ocasiões uma no primeiro e outra no segundo mandato do presidente Lula foi aprovado pela Câmara e pelo Senado sendo que a última num grande acordo que envolveu inclusive os líderes do governo na casa as instâncias técnicas do Ministério da Azenda da Receita Federal e inexplicávelmente em total desrespeito ao Parlamento Brasileiro houve o veto a nossa inclusão de forma inexplicável eu fiz uma manifestação por escrito deputado Guilherme Campos que está anexado aí na pasta que todos tem mas como o tempo realmente é exíguo e eu tenho que lamentar profundamente o dinamismo dos trabalhos da Câmara dos Deputados que acabou nos trazendo para um dia não muito bom praticamente hoje é o último dia da atividade parlamentar antes do recesso do meio do ano e ontem para se tentar avançar na LDO é uma comissão mista que é instalada não se votou nada porque não pode haver sessões de comissões que tenham deliberação em conjunto com as sessões do plenário e jogaram todas as votações inclusive de medidas provisórias que travam a pauta para hoje de manhã por isso que o deputado Guilherme teve que se ausentar e eu também já tive que lá comparecer numa votação nominal e isso obviamente afastou vários deputados que poderiam estar aqui principalmente dessa comissão para ouvir para se contextualizar nessa importantíssima audiência pública que é realizada eu vou me circunscrever a falar especificamente do nosso setor primeiro fazendo uma apresentação geral do que é o setor de seguros no Brasil e a representatividade das empresas corretoras de seguros nesse contexto o setor de seguros no Brasil movimenta menos de 4% do produto interno bruto do conjunto de riquezas que o Brasil produz nos chamados prêmios de seguros algo em torno de 3,6 3,7% do PIB enquanto que em países cujas economias se assemelham a do Brasil inclusive os chamados países emergentes isso é muito maior é de 6,7% nos países desenvolvidos nós chegamos a uma representatividade de 10% 11% do PIB é oriunda do setor de seguros quando nós estamos falando de seguros são seguros e a previdência privada aberta complementar e também no Brasil a capitalização é o conjunto inclusive o seguro de saúde porque nós temos dois órgãos reguladores distintos um somente para o seguro de saúde e o outro para os demais ramos de seguros a superintendência de seguros privados e a agência nacional de saúde suplementar desse total de prêmios que são movimentados por ano de seguros no Brasil e o setor de seguros no Brasil é um dos que mais cresce na economia ele ano a ano nos últimos 15 anos tem crescido 3, 4, 5 vezes a mais do que o crescimento do PIB por exemplo se nós formos comparar o crescimento do setor de seguros nos últimos anos em 2009 houve um crescimento já um pouco menor em função da crise financeira mundial de 2008 e 2009 mas a economia brasileira teve um pequeno decréscimo o PIB caiu 0,1% foi negativo e o setor de seguros cresceu 13% em 2010 um PIB eu acho que de menos de 4% algo em torno disso e o setor de seguros 17% de crescimento em 2011 um crescimento de mais de 15% contra um PIB também muito menor e esse ano um PIB estimado de 2,5% a 3% e um crescimento de no mínimo 18% do setor de seguros brasileiro obviamente esse crescimento ele se dá em função de duas vertentes principais uma porque o setor é pequeno pouco representativo é uma questão cultural que começa a ser obviamente vencida e a outra são as várias situações que fazem com que o Brasil hoje seja um país de franco desenvolvimento econômico obras macro estruturantes espalhadas por todo o país e uma economia que cresce a passos largos e isso obviamente impulsiona também o crescimento do setor mas do total de seguros que são produzidos no Brasil 86% são realizados pelas corretoras de seguros independentes essa outra fatia você tem um pouco de venda direta de vendas por bancos mas 86% são realizados por corretores de seguros e como é que estão os corretores de seguros então dentro desse cenário são mais de 70 mil corretores e empresas corretoras de seguros no Brasil cerca de 25 mil empresas corretoras de seguros e em torno de 42 mil corretores de seguros pessoas naturais profissionais liberais essas 25 mil empresas corretoras de seguros são constituídas na sua ampla maioria na sua grande maioria por pequenas empresas que poderiam e deveriam estar inclusas no simples nós temos então levado informações de forma bastante consistente ao longo do tempo para o ministério da fazenda para a receita federal recentemente a FENACOR a Federação Nacional dos Corretores de Seguros fez um estudo através do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário aonde provou de forma absolutamente técnica que a inclusão das empresas corretoras de seguros não traria nenhum tipo de perda de receita e ao contrário disso do ponto de vista previdenciário haveria um incremento haveria uma subida da receita previdenciária então é inexplicável a não inclusão das empresas corretoras de seguros no simples mas retomando e o meu líder fica à vontade aqui para me corrigir no tempo porque deputado quando garra no microfone geralmente não tem essa disciplina que os oradores que me antecederam tiveram mas voltando à importância das empresas corretoras de seguros dentro desse contexto a grande maioria dessas 25 mil empresas são pequenas empresas e que poderiam estar empregando muito mais e que poderiam estar fazendo com que o setor de seguros tivesse um crescimento ainda maior e isso infelizmente não acontece por absoluta insensibilidade do poder executivo do governo federal nós já como dissemos levamos as informações os estudos para que isso pudesse ocorrer e cada vez tem uma desculpa mais esfarrapada do que a outra no princípio é porque ninguém do setor de serviço poderia entrar hoje várias categorias do setor de serviço entraram depois é porque isso poderia trazer de certa forma um efeito uma nada ah deixa entrar esse setor aqui aí outros similares virão também não procede em relação às corretoras de seguros porque você tem outras categorias que se assemelham muito na prática como as agências de viagem por exemplo que já foram incluídas há muito tempo atrás enfim é algo que não nos convence e nós temos aí então essa missão de continuar lutando Guilherme para que isso ocorra eu acredito que se houvesse essa sensibilidade nós deveríamos ter um crescimento muito maior no setor de seguros e principalmente gerar muito mais emprego a formalização de postos formais na empregabilidade seria realmente expressiva e os ganhos seriam muito grandes é uma injustiça que foi cometida que nós temos aqui a missão de tentar corrigir eu quero agradecer muito a presença aqui de tantos presidentes de sindicato do nosso presidente da escola nacional de seguros que é uma fundação hoje que tem ensino superior é uma faculdade que tem formado mão de obra para o setor de seguros do nosso presidente do Sincor de Goiás do Joaquim da Filó que é a presidente do sindicato dos corretores de seguros de minas do Marini do Rio Grande do Sul do Jorge da Bahia o Dorival que tem aqui vários diretores Domingos Parente do Vioto tantos outros que o acompanham aqui do Distrito Federal e o Zé Antônio do Paraná e dá um dado importantíssimo para todos vocês por ano fecham-se as portas de cerca de 2.500 empresas corretoras de seguros todos os anos por não poderem realmente por não terem como sobreviver por não poderem realmente se sustentar em função da altíssima e injusta carga tributária as empresas corretoras de seguros que são empresas de serviço são taxadas no todo como empresas seguradoras ou bancos é a mesma carga tributária de empresas financeiras isso se constitui numa injustiça inimaginável então imaginem 2.500 empresas que fecham as portas todos os dias o cenário só não é obviamente muito mais adverso porque é um setor que tem um crescimento vertical então tantas outras se abrem no sentido de tentar participar desse momento maravilhoso que é o crescimento econômico do país e o próprio crescimento orgânico que o setor de seguros experimenta para finalizar então é me colocar à disposição colocar o meu mandato parlamentar presidente Luiz e aos demais representantes das instituições que aqui vieram fazer a sua manifestação para que nós possamos então corrigir essas injustiças essas distorções que só permeiam os cérebros iluminados dos tecnocratas aqui de Brasília que dentro do seu gabinete refrigerado não sabe realmente a verdadeira necessidade de um pequeno empresário que quer realmente trabalhar que quer produzir que quer colaborar que quer gerar emprego com o país e com a sua comunidade muito obrigado muito obrigado deputado Armando Virgílio registrar aqui a presença da senhora Zuma Fernandes Stolf espero ter parado certo que é presidente do sindicato patronal das academias de Santa Catarina bom encerrada a participação da mesa vamos abrir agora a palavra para o início dos debates e começo por mim como autor do requerimento e colocando primeiro parabenizando todos os expositores pela qualidade das suas falas a qualidade e competência na demonstração cada um dentro do seu setor a respeito a respeito do que cada categoria sofre e faço aqui primeiro uma ode de apologia a lei geral da micro e pequena empresa que verdadeiramente é a reforma tributária que aconteceu no Brasil e deu certo algo que trouxe para a luz uma infinidade de empresas uma infinidade de atividades e permitiu que o micro e pequeno empresário pudesse existir dentro da formalidade uma lei importantíssima e que deu certo porém ela precisa de atualizações não é estática a vida dinâmica a economia dinâmica precisa dessas atualizações e eu tenho um mantra meu mantra é que para se enquadrar dentro da lei geral da micro e pequena empresa basta ser empresa independentemente e qual atividade ela esteja exercendo esse é o meu mantra dentro do conselho de cuida da lei geral existe a participação de vários órgãos de várias entidades e dentre elas a mais ativa e presente é a receita federal e a receita é um freio de mão em todo esse processo tem que trabalhar como receita tem que ver do ponto de vista de receita na matéria de arrecadação porém a partir do momento que não se permite se adentrem as empresas a esse regime de reconhecimento que a micro e pequena empresa tem que ter um tratamento diferenciado ela se esquece que todos aqueles que não estão enquadrados se defendem e se defendem em sua imensa maioria com a informalidade é isso está fora da conta isso está fora daquilo que é apontado pela receita tanto é que na própria aprovação da lei geral havia um temor por parte da receita e uma diminuição daquilo que seria recolheria imposto dessas empresas se observou exatamente o contrário todas as categorias que estão aqui estão cansadas de estarem presentes conversando exasustivamente nós tivemos uma chance muito próxima de termos uma aprovação de mais categorias nessa última atualização que nós tivemos agora no dia 31 de dezembro porém devemos continuar aí na na batalha eu pediria aos senhores que aqui estão representados não tem a presença aqui de ninguém de uma outra categoria importante que é dos representantes comerciais que também pleiteiam a sua inclusão há muito tempo não estão presentes mas façam esse registro é é o trabalho de formiguinha de cada um dentro do seu estado cada um dentro da sua base com um deputado que tem uma maior aproximação para que haja esse movimento proativo de inclusão e vejo com chance de nós estarmos incluindo mais algumas categorias enquanto o meu mantra não funciona deve serem todas mas sendo passo a passo e aquele que se movimentar mais tem mais chance fica aqui o registro e dizendo que como membro da frente parlamentar da Mica Pequena Empresa esse é um tema recorrente é um tema recorrente para que essas categorias que aqui estão que são as mais insistentes na inclusão possam ser reconhecidas e inclusas nesse processo antes de passar a palavra aqui para a plateia fazer aqui o registro das participações pelo e-mail vamos lá primeira participação do senhor Airon Razia ou Cazia sugere a inclusão das clínicas de fisioterapia e dos profissionais credenciados com registro profissional isso inclui administradores arquitetos engenheiros e corretores mas exatamente dentro do espírito dessa audiência pública o senhor Enio Ferreira e o senhor Jorge Luiz Silva ambos são engenheiros e pedem a inclusão do setor de serviços técnicos na área de segurança veicular e o senhor Mauro Gold sugere a inclusão de empresas do setor de factoring esse é um setor que inclusive tem um projeto de lei muito avançado aqui dentro da casa então fazendo esse registro vamos passar então a palavra aos senhores presentes a começar pelo senhor Vitor Augusto Copp que é o presidente do SEBRAE do Rio Grande do Sul por favor senhor Vitor Muito bem Inicialmente cumprimentar a todos especialmente a mesa diretiva e ao senhor deputado Guilherme Campos coordenador e propositor dessa audiência pública também lhe agradecer pelo grande empenho que o senhor tem feito da frente parlamentar e dessa luta constante e quase que incessante da inclusão de novas empresas nós do SEBRAE somos favoráveis à inclusão dessas empresas desses profissionais e vemos isso com esta inclusão uma oportunidade de aumentar ainda mais o número de empregos que em 2011 nós vimos que foram um milhão e meio de novos postos de trabalho criados o que representa para a micro e pequena empresa mais de um milhão e trezentos mil postos então como o deputado colocou claramente já existe uma visão muito clara do sucesso da lei geral e nós precisamos sim atualizá-la modernizá-la e pedir aos palestrantes que tiveram uma explanação excelente de que nos acompanhem o SEBRAE estará apresentando nos próximos meses alguns números algumas informações à frente parlamentar onde temos uma atuação muito intensa e estaremos então propondo essas atualizações falei há pouco para o deputado uma modernização dessa lei e nós achamos justos e estamos a par e apostos com vocês nesse pleito mas para isso nós precisamos da força intensa de vocês junto nesses pleitos junto ao convencimento dos parlamentares como o deputado falou muito bem e esse é o fator digamos assim que eu entendo como decisivo na aprovação desse projeto então parabéns a explanação de vocês e podem contar com o SEBRAE eu falo aqui pelo SEBRAE do Rio Grande do Sul mas nós temos aí a presença do SEBRAE Nacional e que falo também em nome do SEBRAE Nacional uma vez que fui autorizado para isso muito obrigado e parabéns a todos bem com a palavra o senhor Moisés Bortolotto que é do CNBL de Brasília em verdade da CNPL Confederação Nacional das Profissões Liberais senhor presidente deputado desculpa e coordena esta audiência pública demais participantes da mesa o que nós vemos é a manifestação na verdade implícita em relação a necessidade de formalizar todas as atividades nós vemos eu de profissão sou contador então posso por extensão sou um funcionário público não remunerado porque a gente recolhe imposto de tudo que é jeito ou pelo menos faz as empresas pagarem eu queria dizer que a experiência de mais de 40 anos de vida na área contábil me mostra que toda vez que você toma a forma de regularizar situações você acaba trazendo a realidade um país produtivo hoje os milhares e milhões de pessoas que não tem o acesso pela impossibilidade da lei da geral das microempresas de se regularizar são trabalhadores que contribuem com o produto nacional desse país mas que não estão em nenhuma estatística porque não podem em momento algum se regularizar são fantasmas perante a previdência social perante o imposto de renda perante um cadastro bancário perante um setor de compras enfim é um cidadão que produz mas não aparece o governo deve sim abrir os olhos e verificar que todas as atividades que já foram concedidas até este momento fizeram com que crescesse a arrecadação a regularização dessas centenas de profissões que estão hoje ainda à margem da lei vão possibilitar o crescimento econômico do país e a inclusão social dessas pessoas o cidadão se sentir útil quando precisar ir a uma loja e fazer uma compra ele tem a prova de uma renda legal formal e tributariamente reconhecida diferentemente daquilo que acontece na realidade portanto eu queria agradecer a todos os parlamentares que estão à frente deste grande projeto no sentido de regularizar mais atividades para que se incluíssem todos eles no trabalho da concessão desse benefício que é um direito do cidadão brasileiro previsto na nossa carta magna obviamente que isto vai além de trazer mais pessoas a formalidade vai possibilitar um crescimento econômico formal dentro das atividades legais do país cumprimento a todos os expositores da mesa e aqueles que aqui estão presentes o SEBRAE que é um grande parceiro nesta atividade podendo ainda contribuir mais para que chegamos ao final como disse o deputado se não é possível tudo de uma vez mas vamos chegar aos poucos até a vitória final muito obrigado parabéns a todos muito bem a próxima pessoa que se inscreveu é o Wilson fiz uma enquete aqui para saber se você sabia o nome é Benuti Zenuti Bezuti é isso então vamos lá bom dia a todos eu represento aqui o Sincor São Paulo dos corretores de seguros em nome do meu presidente dos corretores Armando Vigilo saúdo os integrantes da mesa os demais participantes gostaria de fazer duas observações muito interessantes iniciando assim que o nosso clamor se junta ao clamor das demais atividades profissionais dos prestadores de serviço sem dúvida nenhuma tudo que foi colocado é exatamente o que nós sentimos na nossa pele na nossa atividade do dia a dia e tem um detalhe muito interessante que eu gostaria que os senhores deputados tomassem conhecimento que no afã da gente tentar aumentar a nossa produtividade muitas vezes e foi dito também pela Marnene pela Isabela em relação a fisioterapia você traz colaboradores para dentro da empresa na informalidade que não lhe resta outra alternativa porque em função da alta carga tributária e não consequentemente essa informalidade esse profissional que é trazido na informalidade acaba te levando à justiça trabalhista exatamente por falta de um registro adequado no cumprimento das leis previdenciárias do país e muitas vezes essas consequências acabam vilipendiando a questão financeira da atividade profissional e denegrindo a imagem desse profissional lembro um outro detalhe também muito interessante na questão da alta carga tributária que diz respeito a uma benesse que nós temos no lucro presumido que atinge algumas atividades profissionais que até um determinado patamar de 120 mil ano de faturamento que significa 10 mil reais por mês que não é nada significativo mas se enquadram aí um percentual enorme de atividades profissionais inclusive de corretoras de seguros e que esse patamar tem uma benesse de desconto de imposto de renda de pessoa jurídica e que não é reajustado há 16 anos é um patamar que vem desde 1996 e que traria de repente talvez um benefício ou uma amenização da alta carga tributária dentro das atividades profissionais que congregam aí todos os setores de serviços façam o nosso clamor aqui em nome dos corretores do estado de São Paulo para que seja atendido não só a nossa solicitação mas também como as das demais atividades profissionais que são vamos dizer assim o carro-chefe muitas vezes da economia no país quando o setor industrial e comercial tem as suas quedas como está acontecendo nesse momento era isso que eu tinha que dizer muito obrigado pela oportunidade muito obrigado só a título de informação existe um projeto ocorrendo aqui na casa que é o 2011 de 2011 de autoria do ex-senador Alfredo Cotardi tratando desse assunto da atualização dos valores das empresas enquadradas no lucro presumido está na comissão de finanças o deputado Júlio César do Piauí é o relator e nós estamos passando uma imensa dificuldade para sua aprovação mais uma vez com os setores da fazenda trabalhando para que ela não seja aprovada a aprovação é de uma atualização de valores nada além disso aquilo que existe para o imposto de renda que existe para o imposto de renda que existe que existiu agora para as micro e pequenas empresas nós queremos trazer para a questão do lucro presumido e uma dificuldade muito grande na aprovação seria mais ou menos trazer próximo aos limites do sistema simples é uma atualização agora de cabeça mas é uma atualização monetária passando a palavra ao senhor Carlos Jorge Carneiro boa tarde a todos eu gostaria de agradecer o convite do deputado Armando deputado Guilherme Campos parabenizar a todos os componentes da mesa meus colegas aqui presidentes de sindicatos eu represento os corretores de seguros do estado da Bahia e a minha visão é que existe na verdade uma confusão tributária que nós somos muito confundidos com as seguradoras tá lá na minha cidade em Salvador tem acontecido do da TFF a taxa de fiscalização e funcionamento os corretores de seguro pagam 700 reais as seguradoras em torno de 7 mil 10 vezes mais e muitos corretores estão pagando há muito tempo os 7 mil inclusive eu venho pagando há muito tempo esses 7 mil e estou com com ação na prefeitura e na verdade a prefeitura não considera acha que eu estou errado porque eu que eu que enquadro a atividade não é a prefeitura mas na verdade não sei se foi um algum funcionário da prefeitura que enquadrou minha atividade como seguradora e na verdade nós somos corretores de seguros existe um pouco essa confusão na verdade para se montar uma seguradora a SUSEP exige no mínimo 15 milhões de reais para você montar uma seguradora para uma empresa resseguradora são 60 milhões de reais então eu acho que existe essa confusão e eu queria que todos tentassem entender que nós corretores de seguros apesar de estarmos no sistema financeiro nacional somos empresas geralmente dois três funcionários muitos corretores trabalham com seus filhos com a família esposas então eu acho que a gente ser enquadrado no sistema financeiro também não sei como deputado Armando tem como mudar de alguma forma porque é como se nós fôssemos bancos né então de certa forma é injusto e a depender do anexo aplicado eu estava fazendo análise não vai mudar muita coisa para nós vai depender de que anexo seja aplicado então mas de qualquer forma é um avanço se a gente conseguir entrar então como diz vamos viver um dia para o outro né a gente entra no simples aí depois outra luta é ver qual é o anexo que a gente vai entrar obrigado pela oportunidade boa tarde a todos a questão é que muita gente é de língua preta né então não vai dar tempo então encerrada a participação dos inscritos vamos passar então as considerações finais dos membros da mesa agora restabelecer a ordem começando pelo doutor Gilberto para suas considerações doutor Gilberto fazer um lembrete que para respeitar aqueles 10 minutos iniciais ficou faltando muita gente acha que a atividade física faz bem para o corpo e eu tinha dito aqui que nós costumávamos dizer vamos tirar a bronca no bico da chuteira dizer o estresse da semana saia no chute da bola lógico acompanhado de cerveja e churrasco que ninguém de ferro faz parte mas numa universidade da Inglaterra que eu estou aqui tentando lembrar o nome faz tempo e não consegui foi feito um estudo que através do exercício físico se desenvolve uma enzima no organismo que atua diretamente no cérebro provocando relaxamento provocando bem-estar e provocando consequentemente o descanso necessário para o raciocínio se a atividade física não tiver a importância que nós estamos falando ou se estes legisladores não mas essas pessoas que estão no comando dentro da receita federal não tiverem atenção para a possibilidade de melhoria da vida do cidadão brasileiro através da atividade física consequentemente nós teremos uma sociedade mais doentia não incluir as academias no simples seria um grande erro mas com certeza devemos incluir os outros setores da saúde porque a população vai precisar de mais cura de mais recuperação vai precisar de mais atenção do governo através da rede hospitalar e demais membros do setor da saúde é uma necessidade ter atenção a todos os setores e eu faço o apelo de que o nosso setor o setor das academias que empregam tanta gente e tem profissionais tão dedicados e tão interessados na saúde da população seja lembrado dessa próxima mudança de legislação muito obrigado deputado obrigado a todos e vamos à luta com a palavra senhora Marlene Isidro Vieira bem eu quero agradecer a oportunidade e dizer para vocês que se for por questão de persistência então nós estaremos no anexo 3 do simples bem próximo porque nós estamos nessa briga há 3 anos inclusive apresa o deputado né deputado e o SEBRAE a gente quer agradecer muito porque tem nos apoiado então se é uma questão de persistência nós estaremos no simples do anexo 3 que nós não vamos desistir mas a gente pede encarecidamente que todos vocês a população enfim os deputados se sensibilizem se sensibilizem porque nós estamos falando de saúde que é uma questão básica necessária indispensável à sociedade e a gente pede que vocês orem com bastante carinho bastante cuidado porque sem saúde não existe vida e sem vida não existe consumo e precisamos então priorizar a saúde nesse país porque eu acho vergonhoso um profissional da área de saúde ganhar muito menos do que às vezes um profissional que não estudou não fez o esforço que nós fizemos e que trata vidas melhor a vida do ser humano mas que a sua própria vida é muito ruim a gente vê isso infelizmente dentro das nossas clínicas dos nossos serviços os profissionais saem no final do dia cansados tristes deprimidos porque sabem que o que tem na sua conta bancária não é suficiente para honrar com as suas necessidades e o seu final de semana infelizmente não vai ter churrasquinho e nem cervejinha porque não tem condições para isso isso não é piegas não é uma apelação é uma realidade infelizmente é uma realidade nós profissionais que estamos formados há mais de 20 anos 25 anos que é o meu caso a doutora Isabela a gente ainda conseguiu ter uma qualidade de vida melhor mas os nossos colegas que estão formados de 10 15 anos para cá infelizmente é lamentável então a gente agradece a oportunidade de mais uma vez poder colocar isso e eu espero que no ano que vem a gente esteja aqui para comemorar e agradeço muito deputado a sua sensibilização e a oportunidade obrigada a todos com a palavra a senhora Isabela Álvares dos Santos a doutora Marlene minha colega já colocou tudo o que acho que precisaríamos colocar gostaria também de agradecer muito o deputado Guilherme Campos que é um incentivador dentro da frente das micro e pequenas empresas é incansável o Sebrae também é um parceiro incansável esteve do nosso lado sempre colocar que nós conversamos com o Ministério da Previdência e nos colocamos à disposição para fazer uma contrapartida inclusive no sentido de desonerar ainda mais no final da linha a Previdência ajudando com o trabalho dos profissionais da fisioterapia e da terapia ocupacional estamos dispostos além da formalização também do trabalho gostaria de fazer um comentário em relação ao doutor Gilberto que ele colocou muito bem que nós precisamos preservar o indivíduo saudável concordo plenamente com ele eu acho que o governo deve ver isso a partir de agora porque no momento ele já nos tornou doentes pelo sofrimento que nos tem impingido diariamente de lidar com essas situações acredito que vai acontecer porque as pessoas os parlamentares estão dispostos tem muita gente disposta acredito acredito que o ministro da fazenda também deva ser sensibilizado que na verdade vem de lá todos nós sabemos que vem de lá a decisão final e acredito que nós vamos ter uma profissão saudável de todos os presentes que vão poder executar sua atividade de uma forma mais serena e podendo trazer mais recursos para o país e com mais tranquilidade Obrigada Com a palavra são Carlos Alberto Schmidt de Azevedo Em primeiro lugar nós gostaríamos de renovar os agradecimentos ao deputado Guilherme por ter aberto um espaço para todos nós da FENAS da Federação Nacional dos Coetores de Imóveis e também da Confederação Nacional das Profissões Liberais repetir algumas coisas que a gente falou nós hoje somos 15 milhões de profissionais liberais no Brasil desses 15 milhões de profissionais liberais 30 a 35% trabalham na informalidade ou seja são pessoas que concluíram um curso técnico um curso superior e que tem aquele status de pessoas diferenciadas quando a lei que regulamentou super simples isolou as categorias profissionais discriminou essas categorias profissionais ela foi odiosa odiosa porque não sente e não vê a realidade repetir aquilo que foi dito quatro profissões tem salário mínimo profissional acima do mínimo ou do máximo permitido pelo microempreendedor individual apenas quatro profissões regulamentadas ganham acima de 5 mil reais a nossa postulação a nossa pretensão é que o item décimo primeiro do artigo 17 ele seja revogado que ele não que ele que ele não segregue as profissões regulamentadas que ele não segregue as profissões de natureza técnica científica esportiva artística ou cultural e que ele tenha condições de abranger a todas essas profissões e fundamentalmente no anexo 3 porque é o anexo 3 que irá limitar o profissional liberal que teria condições de participar do microempreendedor individual agradecer ao convite agradecer aos companheiros de diretoria da CNPL ao companheiro presidente do conselho de corretores de imóveis aqui do Distrito Federal e dizer que os corretores de imóveis vêm trabalhando incessantemente para a inclusão e junto com os fisioterapeutas junto com os profissionais de educação física aos 48 minutos do segundo tempo nos tiraram mais ou menos como o deputado reclama que foi eliminado pelo Grêmio com auxílio do juiz numa semifinal de um campeonato brasileiro não foi? foi então tá muito obrigado a a todos e dizer que a gente vai buscar estar associado a todos vocês nessa luta pela inclusão não só dessas categorias mas de todas as categorias profissionais muito bem eu reclamo do semifinal do brasileiro de 81 perdeu em casa de 3 a 1 ganhamos lá de 1 a 0 mas não deu passando a palavra para o professor Duíde Nezi muito obrigado deputado Guilherme Campos deputado Armando Vigílio eu quero reiterar eu acho que nós estamos um pouco devagar nessas pretensões a gente fala que tem que ficar só no anexo 3 nós temos que batalhar eu acho que tem que arregaçar as mangas e eu venho fazendo ao longo desses anos todos tem que ir para a briga tem que chamar tem que vir aqui tem que fazer passear se precisar a 232 caiu por uma iniciativa do setor empresarial nós fizemos um movimento eu fui um dos líderes desse movimento e acabamos com a 232 e nós precisamos também revigar revisar toda essa legislação que é excelente deputado o senhor falou muito bem é uma revolução tributária que foi feita na surdina mas que está evoluindo e que pode transformar o país se nós implementarmos e colocarmos todas as categorias do setor de serviços nesse processo que é o maior empregador e é o maior participante da economia por isso eu insisto que nós devemos batalhar com o anexo 1 batalhar com todo o setor de serviços entre no simples e batalhar com que esse simples seja realmente a revolução que está acontecendo na receita na administração dos impostos fiscais a receita federal ela é realmente ela cumpre ordens o deputado o senhor sabe que cumpre ordens ela procura quando alguém fala tem que tirar dinheiro daqui ela vai dizer aonde eu vou buscar esse dinheiro que eu tirei daqui em outro setor e é o que acontece sempre nós precisamos mudar esse processo nós precisamos mudar dizendo o que é o seguinte aquilo que aconteceu no super simples nós mudamos e aumentamos a arrecadação então nós precisamos com números e a CNS está fazendo isso nós apresentamos sempre números à receita federal e não simplesmente palavras para pedir um benefício ou outro todos esses números que estão aqui são números legais dentro da administração tirados da administração pública e dentro do IBGE dos informações IBGE por isso nós temos condições de provar a receita federal o governo federal que se nós fizermos uma revolução nessa área a gente vai continuar crescendo e vai beneficiar o grande setor que é o grande empregador do país são as micro e pequenas empresas nesse país muito obrigado Obrigado Sr. Luiz passando a palavra a Dra. Daniele Bastos Moreira Obrigada Dr. Luiz eu gostaria de dizer que eu estou pronta para a batalha aqui do seu lado o senhor sabe que eu sou uma uma grande admiradora sua dos seus artigos de tudo o que o senhor faz então eu estou pronta onde o senhor estiver mas eu gostaria de agradecer muito a presença o convite a possibilidade de estar aqui hoje é um convite feito pelo deputado Guilherme Campos e é muito bom saber deputado Armando que fosse também estar conosco nessa luta a gente fica sempre mais tranquilo quando sabe que a gente tem uma linha de frente forte e dentro daquilo que foi falado eu acho importante só até o colega aqui da Bahia Bahia teve um aumento de 12% de arrecadação por conta do Super Simples exatamente a análise que eu inclusive o estudo que eu vi foi exatamente a arrecadação do Super Simples na Bahia teve um aumento de 12% então o que a gente vê é que agora esse mês tivemos aí uma arrecadação de aproximadamente 151 bilhões do Super Simples desde 2007 e que essa é realmente a grande saída nós precisamos dessa reforma tributária a gente sabe que ela é ampla mas aos poucos nós conseguiremos e eu gostaria aqui aproveitando do deputado Guilherme Campos parabenizar pela sua atuação à frente da frente parlamentar da meio que pequena empresa em qual eu tive a oportunidade de participar de alguns eventos e dizer da minha admiração até porque somos oriundos do mesmo sistema de associações comerciais somos da Associação Comercial de Campinas eu aqui da Associação Comercial do Distrito Federal e eu entendo e estou encerrando meu mandato agora da Associação Comercial que nós fazemos parte de um sistema S diferenciado eu sempre falei isso aqui em Brasília e todo mundo sempre riu sempre perguntavam mas a Associação Comercial é da Fê Comércio? não, a Associação Comercial é da CACB a Confederação das Associações Comerciais do Brasil ah, vocês fazem parte do sistema S então o nosso sistema S é um pouquinho diferente ele é composto de três princípios sola, suor e saliva que é a única coisa que a gente sabe e a gente insiste porque o sistema das associações comerciais aqueles que fazem parte sabem das dificuldades que nós enfrentamos então se não for pela sola, suor e a saliva dificilmente nós conseguiremos chegar a qualquer lugar e a gente tem a certeza viu, deputado Guilherme Campos que o senhor tomando rédea dessas questões e tão comprometido como o senhor tem se demonstrado ser nós ficaremos bastante tranquilos e sairemos daqui já hoje tranquilos e vitoriosos então muito obrigada e parabéns pela sua atuação e obrigada a todos obrigada o sistema das associações comerciais é de livre adesão a grande diferença é essa é de livre adesão não tem nenhuma imposição de ordem legal e você pode até ser candidata porque sola, suor e saliva só falta o santinho para ser candidata aí já está tudo certo passando a palavra ao deputado Armando Virgílio ainda bem que aqui no DF não tem eleição municipal que a gente sofre bastante nessa época enfim deputado Guilherme mais uma vez cumprimentá-lo parabenizá-lo que a gente possa a partir dessa audiência pública que trouxe aqui informações valorosas multiplicar esse sentimento de todas essas categorias aqui manifestadas em relação aos nossos pares acho que o nosso papel principal é esse nós temos aqui eu acredito uma grande oportunidade em função do compromisso que foi feito o ano passado para que se pudesse votar sem nenhum tipo de oposição tanto aqui na Câmara quanto no Senado as alterações que ocorreram no Super Simples um momento de cobrar esse compromisso para que outras categorias ou quem sabe até o seu mantra seja um dia atendido é importante ressaltar sem querer ser pessimista pelo contrário eu sou um otimista convicto nato mas que o grande problema não reside no Congresso Nacional aqui é a casa do povo e por conseguinte haverá a necessária sensibilidade dos parlamentares tanto da situação quanto da oposição em relação a essa justa e necessária inclusão dessas categorias no Super Simples sejam no anexo um, dois ou três o grande problema está no poder executivo está na insensibilidade principalmente da Receita Federal do Brasil a última inclusão das empresas corretoras de seguros no Simples como eu disse nós somos incluídos em três oportunidades votados unanimemente pelo Congresso Nacional tanto na Câmara quanto no Senado e o veto da última vez ele é inexplicável porque foram levadas informações consistentes e aí por uma questão de possibilidade de similaridade no futuro arrastar outras profissões análogas é que se foi vetado esse estudo que foi feito pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário a pedido da FENACOR ele é muito completo e ele mostrava claramente coordenado pelo Dr. Gilberto Amaral que é uma sumidade nesse assunto a possibilidade real e concreta do aumento da empregabilidade nas corretoras de seguros da formalização e do incremento positivo de receita previdenciária mostrando do outro lado não haver perda nas demais arrecadações de impostos e tributos e aí não foi incluído quer dizer que nós temos que trabalhar assim conforme o deputado Guilherme Campos falou com muita propriedade cada líder que aqui está presidente de uma entidade de um sindicato de uma associação a sua base no sentido de virmos para esse debate com o maior número de soldados deputados possíveis para que nós possamos então fazer valer o respeito que o poder constituído independente executivo tem que ter em relação ao poder legislativo independente que as decisões aqui do parlamento sejam respeitadas pelo poder executivo desde que obviamente tragam benefícios e venham ao encontro das necessidades de provimento de solução que a sociedade tem que é o que nós estamos buscando aqui então nesse momento em relação a minha representação parlamentar todas as categorias aqui podem contar decididamente com o meu empenho e com a minha dedicação em relação aos corretores de seguros eu renovo obviamente não haveria de ser diferente o meu eterno compromisso de nós vencermos o Bezuti pode levar lá para o Mário Sérgio para o pessoal obrigado pela sua presença que em São Paulo tem um papel importantíssimo está aqui o Luiz que é de lá também porque tem a maior bancada tem uma bancada realmente muito representativa e que é muito influente aqui dentro da casa corretor de seguros Guilherme é uma profissão muito bonita como as outras todas as profissões que foram aqui colocadas mas a nossa responsabilidade é de que se todos tem que ter saúde nós temos que garantir essa saúde então a nossa responsabilidade é de cuidar das pessoas de proteger as pessoas e de proteger as conquistas dessas pessoas então o corretor de seguros é o anjo da guarda daqueles que trabalham que produzem que fazem com que esse país realmente que ele prospere que ele se desenvolva então fica aqui o nosso pedido especial para que nós juntos sinergicamente de forma harmônica e integrada possamos marchar para poder obter essas conquistas e outras em relação às demais categorias que possam não estar sendo incluídas agora mas que contam também com o nosso apoio obrigado obrigado deputado Armando Virgílio fazer só esclarecimento daquelas participações que eu li a respeito das pessoas que estão na internet e mandaram as suas sugestões foi uma condensação de todas as mensagens enviadas que são inúmeras então a assessoria nos condensou em três tópicos que eram os tópicos que mais estavam presentes nas manifestações e nós fizemos a leitura dos três mas são muito muito mais pessoas que estavam presentes e ouvindo e participando dessa audiência pública agradecer a todos por essa participação e dizer que eu saio dessa audiência muito mais motivado do que estava antes é a primeira audiência pública nesse assunto depois da alteração que nós tivemos o ano passado e que tenho certeza que eu falo por mim pelo deputado Armando Virgílio por todos os membros da frente parlamentar da micro e pequena empresa vamos voltar a intensificar as nossas reuniões não só aqui na Câmara mas em audiências com ministros para que possamos estar levando e pontuando cada um desses casos quer queiram as atividades aqui independentemente de cada um do seu setor ou conjuntamente nós nos colocamos à disposição para irmos e estarmos pontuando aonde tem que ser pontuado que é no executivo o executivo precisa ser convencido e temos aí a frente parlamentar com essa função e com essa determinação para estar colocando tem que ir lá e enxurriçar a vida do povo lá senão não anda e antes de finalizar quero aqui agradecer a presença de todos e fazendo aquela leitura de praxe nada mais havendo a tratar encerro os trabalhos convocando os senhores parlamentares para o seminário conjunto com as comissões de educação e cultura turismo e descorto em parceria com os ministérios com o ministério da cultura para debater os desafios dos marcos legais para a economia criativa brasileira a ser realizado hoje dia 11 de julho às 13 horas e 30 minutos do plenário 1 está encerrada a sua audiência muito obrigado pela presença de todos